Música No meio do caminhão No bloco do caixão Chegando lá Mas que desgraça Só tinha cachaça Cachazeiro Cala doidão No bloco do caixão Cala doidão Não só cinge Agora vou encerrar Vou encerrar o cabarinho Encerra, encerra Encerra o cabarinho Encerra, encerra Encerra a chuva Terra, encerra Encerra o cabarinho Encerra, encerra Encerra o cabarinho batalha Eu lembro o seu pedacinho Euiresi o seu pedacinho Moro pra terra, de terra, de terra, de terra, de terra, de terra... Nessa foto vai por rir, seu pessoal. Seixou, seixou, até a próxima. A galera no caçom. Corujinha do papel. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Essa galera muito boa. A galera animada. A galera do Niterói. Agora vai ser enterrada. Niterói. É o bloco do caixão encerrando o carnaval de rua em Santa Maria Madalena nesta terça-feira, 5 de março de 2019. Você está mozulendo. Só beba até caindo. Vem pro caixão.